O Daniel Azambuja, o cruzamento saiu, foi pra bola o Everaldo, a sobra do Biteco, pé esquerdo, desvio, é rede! Gol! Biteco! Do Grêmio! Tá feito o registro. Tentativa aí do Grêmio mais uma vez, se atrapalhou o Charla, a sobra do Leandro, o Anderson, é rede! Gol! Gol do Grêmio! Guilherme Bittencourt aparece pra impactar o jogo aos 28 minutos de partida do segundo tempo. Aí o Kleber, na verdade o Kleber espera o passe, aí o Biteco finaliza e a rede! Gol! Gol! Do Grêmio! Guilherme Bittencourt aos 39! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma